Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos todos bem, graças a Deus. Mais um dia aqui de pintura. E o Matheus já começa aqui, ó. Com a mão na massa. Ou seja, a mão na pintura. Esse barulhinho foi o prendedor que caiu, ó. Aqui, ó. Caiu. Ele queria pintar. O papai tá conferindo pra ver se tá certo. O papai vai ensinar. 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 Aprendendo com quem sabe. Cafézinho, pessoal? Cafézinho é bom. Entendeu, amor? Agora o Matheus vai cortar o cabelo, né, filho? Já tá muito grande. Vai lá, depois você pinta mais. Vai lá. 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 Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem, graças a Deus, continuando aqui o vlog de casa, aqui na pintura. E antes de compartilhar ali como que está a obra ali fora, pintando a área externa, compartilhar com vocês o que nós compramos ontem, daquela minha listinha que eu tinha feito. Então nós fomos na loja, essas comprinhas são todas da Maravilha do Lar. Então eu comprei o que estava faltando, aqui, para pôr na geladeira, os organizadores, frutas, carne, aqui também para fazer a gelatina, duas colherzinhas eu comprei a mais, estava precisando também, tenho aqui mais tinta, estava precisando mais, mas aqui está poeiras, foi bastante, né? E esse daqui para pôr o chá, eu achei bem legal ele, que ele abre assim, ó. Ah, não sei se vai dar, que eu estou com a mão só. Ah, desse lado aqui, ó. Ó. Deixa eu ver, aí deu certo, ó. Assim, ó. Ele é levinho, ele é um acrílico resistente, eu preferi assim, do que vidro, porque fica manuseando muito vidro, né? Ainda mais vidro pesado. Eu preferi assim. A tampinha que eu achei meio estranha, que parece que está suja, olha. Mas é o modelinho da tampinha, ó. Né? Mas é o único que eu encontrei lá. E ela é transparente, dá para ver o chá. Enfim, aqui está. O que eu estava precisando, que estava marcado lá, não foi tudo que a gente pegou, foram algumas coisas. E o porta-joias lá, porta-brinco, compartilhei também. E também a colmeia organizadora, lá, que já está na minha gaveta. Atualizando aqui, como que está aqui, o vlog aqui de casa. Agora vamos lá para a pintura. É o Matheus. O Matheus aqui, ó. Bom dia. Bom dia. O Matheus curtou o cabelo. Está com o cabelo encurto agora. Vamos lá ver o papai? O papai está aprontando lá? O papai já está mexendo lá. Vamos ver aqui, gente, como que está a obra aqui. Aqui, praticamente, na área, finalizou. É mais esses rodapés aqui que faltam, ó. Finalizou praticamente aqui. Agora o meu esposo está aqui. Ele estava mexendo a parede. Nessa daqui. Já pintou tudo. Agora ali na parte de cima. Deixa eu ver aqui, nesse lado aqui. Ó, como ficou lá. Aí sim, hein? Olha, gente, fica outra casa, né? Valoriza bastante. E não tem jeito. Com o tempo começa a sair a pintura, tem que passar mesmo. Olha que linda que está ficando. Está ficando muito bonito. Faz bagunça normal, comum. Mas o que importa é que vai ver depois o resultado. Está ficando lindo. Na verdade, vai ficar bom depois que você fez lá para o vídeo. É. E vai passar o grafite. Isso. Aí vai ficar bem mais bonito. Olha que passou o grafite. É. Fica bonito. Isso aí, que queira ser o andanho para fazer, né? É. Mas como é muito pouco o serviço, não compensa. Não compensa, né? É verdade. Logo termina, né? Aí. Como eu estou fazendo aos poucos, sem pressa? Isso. E é mais aí, né, pô? Pouca coisa, né? Não compensa o andanho. É. Logo termina, rapidinho. Não terminou ainda porque, como eu disse, está fazendo aos poucos. devagar. Não tem pressa. É aos poucos. Mas o importante é que está finalizando. Gente, agora nós vamos passear. Nós vamos na casa da vovó, da minha sogra e da Matheus. E nós colocamos os óculos porque está com o sol bem ardido. Só que agora deu uma nublada. Por isso que a gente está de óculos. Está tão quente. Olha aqui. Na verdade, quando a gente sai, viaja, eu gosto de ficar olhando. Eu não gosto muito de usar óculos. Eu gosto de contemplar a natureza. Mas agora a gente colocou porque está só o corde. É só o corde que eu posso a praga. É. O corde nublou. Parece que vai chover. Estela suína. Estela suína. Estela suína, no almoço. Estela suína. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal